Eu faço parte de um grupo de chineses e taiwaneses aqui no Brasil. Esse grupo é formado por empresários, empreendedores ou alguns entusiastas também. E aí surgiu durante essa conversa de pandemia, né? O que a gente pode, como descendentes chineses de colônia China e Taiwan, ajudar aí a população brasileira durante esse período. E eu ofereci a nossa cozinha, né? A gente tem uma cozinha que durante esse período ficou ociosa, então a galera se mobilizou, fomos buscando doações dentro da comunidade e surgiu essa ideia de estar atendendo a esse pessoal. O objetivo é fornecer alimentação para os profissionais de saúde que estão na linha de frente aí contra o coronavírus. Eles estão super corridos aí, atarefados. E durante essa pausa a gente queria trazer uma comida com bastante praticidade para que ele pudesse recuperar as energias o mais fácil e tanto impossível. São 500 refeições por dia durante uma semana. São sete dias que a gente vai estar contemplando alguns hospitais aqui de São Paulo com um total de 3.500 refeições. Quem está na linha de frente merece todo o apoio no combate à pandemia. Os empreendedores chineses estão doando refeições para as equipes dos hospitais. Agradeço a todos que estão ajudando os profissionais de saúde. Eles são os verdadeiros heróis. E aí E aí Legenda Adriana Zanotto